Contemplando o azul do céu, eu parei por um instante e avisei no horizonte um lugar muito verdejante, reflete de belas flores, de gestos encontradores, com belíssimo pomar. Era um jardim florido, pelar colorido, para quem gosta de estudar. Sala de aula é um lugar da lição do estudante, a borboleta sonhadora que voa para distante, e assim que deve ser, alguém que tem prazer em aprender a tabuada, pela cartilha do ABC, possa eu, possa você e alegria confirmada. Uma mochila de sonhos nas costas de um campeão, que enfrenta os desafios sem o estudo abrir mão, que aproveita o momento, valore o conhecimento daquilo que aprendeu. Estudar parece chato, mas não jogue no mato aquilo que Deus te deu. Sendo borboleta e flor, o jardim que é a escola, junta tudo o que aprendeu e põe a tua sacola, depois sai compartilhando, promovendo e perfumando. A educação de qualidade é o aluno em aprendiz, e ajuda a ser feliz a nossa sociedade. A educação de qualidade é o aluno em aprendiz, e ajuda a ser feliz a nossa sociedade.